Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Rodrigo Barros do Salto Consciencial e trago um novo conteúdo importante para você. Nem sempre as coisas acontecem como esperamos, mas os fatos nos levam à reflexão de algo muito maior. Devemos parar e perguntar a nós mesmos, ao nosso universo interior, o porquê de estar diante de todos esses acontecimentos vividos, sendo positivo ou negativo perante a nossa forma de ver e sentir. Tudo, tudo é regido por leis universais e de uma forma ou de outra, consciente ou inconscientemente, você atraiu o momento do qual vive. Existem várias formas de analisar uma situação. Perceba que cada experiência traz um aprendizado diferente, que precisa ser compreendido e interiorizado por você. Quando insistimos em não compreender algo, nadamos contra a maré. Colocamos uma carga emocional que nos impulsionará o sofrimento. Saber compreender cada momento com sabedoria e soltar, se torna essencial para a harmonia do ser em movimento. Procure ter uma visão além do alcance. Assim como o Lion com a espada justiceira em Thundercats. Acredito que os mais velhos compreenderão o que eu disse. Procure ver com os olhos da alma como um verdadeiro espírito eterno. Om Namastê Eu espero que esse conteúdo tenha lhe trazido alguma resposta. Algo positivo que some a sua vida. Gratidão Pela conexão E eu conto com a sua ajuda para compartilhar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível. Lhe convido a se inscrever no canal. Eu sou Rodrigo Barros E agradeço. Até uma próxima.